Você tá ligado na maior potência, na maior audiência esportiva em todo o centro-oeste brasileiro. Olha a bola no Alisson, pelo lado esquerdo do gramado, ele vem pra cima do Ian, já dominou, prendeu, recolheu, ajeitou, já pediu o Juan, cruzou, mandou pra ele, a bola chegou, sobrou na batida pro gol! Igor Henrique! Bola na área, bola rebatida, a bola voltou, Igor Henrique, pegou um sem pulo, na veia, pé cheio, encheu o pé, mandou pro canto esquerdo do goleirão, Tadeu! Gol, aos 16 minutos, segundo tempo de jogo, o Vila tá na frente, o Vila marca contra o Bolhasa, aqui no estádio Anácio Brasileiro Alfarenga, é gol do Tigrão, é gol do Vila Nova, é gol do time do povo, é gol do Igor Henrique, a favor do time do Vila Nova! O Vila não para, o Vila faz alegria do seu torcedor, o Vila Nova bota fogo no boné do guarda, levanta o torcedor colorado, que faz uma festa linda, uma festa maravilhosa, pro gol de Igor Henrique, é gol do Tigrão no Campeonato Brasileiro da Série B! O gol que emociona, o aniversariante do Dio Chumbinho, o Wesley Oliveira da Silva, o Valder Curado, Helder Kennedy Borges, Adriana Castelo Branco no setor sudoeste, o Miquel Pereira pai, o Divino Pereira filho, é gol do Vila Nova no Brasileiro, Igor Henrique, foi ele que botou lá dentro, ele embarca uma maravilha de gol! O Maravilha, é gol de novo! O Rock is at the end! O Rock is at the end!